Mineiro Tour Locações, economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações, aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais, sua obra em boas mãos, economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour, profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra, ligue agora, 9, 9, 6, 18, 5, 3, 16, peça um orçamento e faça economia de verdade, Mineiro Tour Locações, a solução dos seus problemas acabaram, chama Mineiro Tour, para alicerce e broca, é com a Mineiro Tour, a solução está aqui, adeusichada, picareta e também cavadeira, Mineiro Tour Locações, é a solução dos seus problemas, chama Mineiro Tour e resolve, ah, lembrando, fazemos também limpeza de lotes, aterramos lotes, tudo isso é com a Mineiro Tour, vem você também para cá, vem com a Mineiro Tour, Mineiro Tour Locações, fone 9, 9, 6, 18, 53, 16. Mesmo com as fortes chuvas que aconteceram, esse final de semana, principalmente domingo, onde foi a data de São José, o Corro do André não transbordou, isso chama a atenção, mas em alguns locais você vai ver agora como o Salto do Céu, a cachoeira que todo mundo conhece, veja como era, e olha como está a cachoeira de Salto do Céu, hoje, segunda-feira, hoje, segunda-feira, o volume de água que está passando, dá uma olhada. Hoje, dia 20, segunda-feira, segunda-feira, dia 20 de março, a gente está aqui mostrando para vocês como é que está a cachoeira de Salto do Céu, Muita água, deu cheio, chuva, choveu a noite inteira, aí para vocês verem que lindo, muito bonito, bonito demais, Salto do Céu, dia 20, segunda-feira, dia 20 de março, 20 de março, muito bonita, muita água, a riqueza de Salto do Céu, é a água que desce para outros rios, que são o rio Paraguai, e depois desce para o Pantanal, Salto do Céu, segunda-feira, dia 20, muito bonita a água, muito manhã. Salto do Céu, dia 20, muito bonita a água, muito bonita a água, muito bonita a água, muito bonita a água, Muita água, muito bonita a 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 água,